Alô? Vamos lá, meus amigos. Vocês vão ter uma prova importantíssima aí no dia 19 de maio, mas muitos estão avançados já nos estudos, outros alunos começaram um pouco depois, estão aí, né, mandando brasa para terminar, mas nós ainda temos um trabalho importante a fazer. Há muitos anos eu faço um evento chamado Dia D. É engraçado, porque tecnicamente o Dia D, ele tem dois dias, né, normalmente eu trabalho com sábado e domingo anteriores ao final de semana que será a prova. Eu não gosto de fazer exames de véspera, não tenho nada contra quem faça, eu não faço. Pedagogicamente, eu entendo uma ideia muito ruim para não falar o que eu realmente penso. Então, não acho que uma véspera de prova o aluno tem que ficar indo à escola, ele pode até estudar na casa dele, mas não, ou mesmo na casa dele, lendo o livro que ele quer, vendo o material que ele queira, e não um evento que seja online ou presencial, mas como obrigação. Não, não acho bacana, tá? Há muito tempo, desde quando eu estava vinculado às outras escolas onde eu dava aula, eu faço esse evento. Alguns têm esse nome quando eu trabalhei lá, mas não cabe aqui falar, verdade. Agora, são dicas importantes, é um dia bacana, quando a gente faz presencialmente, legal pra caramba, a gente faz um monte de comida, aquela coisa bacana. Mas, dessa vez, no MPU, seja por conta do tempo para a prova, não entendo prudente fazer o dia D presencial também. Vou apresentar, então, pra vocês agora o dia D online do NEAF, para técnico e para analista. Em alguns pontos, aulas online em vídeo, em outros, material por escrito. Por exemplo, arquivologia, o mestre Darlan, que mandou um abraço pra todos vocês, ficou muito feliz com a receptividade que ele teve aqui no NEAF, espetacular professor de arquivologia. Eu nunca vi igual, por quê? Porque mexe com a área, trabalha com a área, é concursado na área, é raro ter isso, né? Então, o cara realmente manja. E mandou um abraço pra todo mundo, vai mandar a parte dele por escrito. Na maioria, gravação e vídeo, o aluno pode ver a aula, quantas vezes ele achar que seja necessário, e, né, dentro lá dos limites, acho que das três, sei lá, três, cinco vezes, quantas vezes pode ver, posso até liberar, duzentas, se a pessoa assistir. E o que mais importa pra mim, que a pessoa organize o tempo dela, porque essas aulas vão estar disponíveis, vão ser disponibilizadas, a partir do sábado próximo. E aí, que dia que é sábado próximo? É o único curso, o cara vai falar um negócio e não sabe o que dia. Dia onze e doze, né? E o que eu quero de vocês? Que vocês comecem já no sábado a assistir, alguns vão dividir. Uma boa ideia, se a dica é de direito penal militar, a pessoa faz assim, ó, eu já vi essa aula, já, então eu vou assistir as dicas. Se não, se você for assistir, por exemplo, direito processual penal militar, primeiro vê a aula, depois vê as dicas, porque as dicas vão ser o quê? Pontos que os mestres acham que vão estar lá na prova. É um dia bastante agradável no sentido de, talvez, esses mestres estejam iluminados, e Deus queira que estejam, e consigam dar pontos importantes da prova, tá bom? O mais importante é o trabalho feito ao longo desse tempo, claro. Nós vamos ter aí em torno de doze horas ou dez horas, dependendo do cargo, não é tão complicado assim, dá pra fazer. Se bobear, o sujeito mata isso no sábado e no domingo, tá? Vamos ao que interessa, professor? Põe na tela aí o que o senhor vai aprontar. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Vou falar inteiro do analista, depois inteiro do técnico. Rapidinho. Analista, então. Ó, só esse lado que tá aqui, ó, tá? Eu vou trabalhar com o português, com o professor João Marcos e a professora Ivani, tá? Depois, com o professor Eduardo, a parte de legislação do Ministério Público. Só estou falando do lado do analista. Depois, com a parte de informática, tá aqui, professor Renê, constitucional, direito administrativo, dividir de uma forma... até a divisão não é comercial, a divisão do dia D não é comercial. Ela tem de ser do ponto de vista pedagógico, o número de questões que a prova deve trabalhar, né? Porque se não, como é que pode a administração pública... Você acha o quê? Que a última prova teve, sei lá, 30, 40, agora vão ter 5, 10? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Direito do trabalho, direito civil, bonitinho. Aqui, direito do trabalho, ó, aqui, ó. A professora Isabelle Gravatá não vai gravar o vídeo, porque nós já vamos trabalhar com a professora pro TRT e TRF. Ela vai mandar por escrito essas dicas dela, já fulminantes pra prova. Beleza, direito processual civil, penal e processo penal com o professor Andreucci e o professor Eduardo, né? Vai ser o dia do Eduardo, porque, pelo amor de Deus, como pegou matéria aqui no Analista, que é um professor que eu confio bastante, porque, com todo respeito, faz o que o tio Alê fazia há alguns anos, né? Conseguia andar em mais de uma matéria com bastante desenvoltura, modéstia à parte. Eu tive de fazer isso por muitos anos. O Edu tem essa habilidade, graças a Deus. Bom, vai ser o dia de Jesus, né? Tomara Deus que ele seja iluminado. Acho que sim. O técnico, o maior número de alunos, o curso deles, né? Como é que vai ser o dia D deles? Vai estar aqui, ó. Português, assocínio lógico, Zé Luiz, eu resolvi. Em que pese o número de questões, Zé Luiz, que não vai ser tão grande, mas a densidade da matéria exige, né? Às vezes, a questão também se deixa levar pela densidade, a minha divisão. Senão, eu poderia ter lançado esse curso aí há séculos. Grande questão não é lançar. Grande questão é pensar. Informática, ética, constitucional, administrativo para técnico e, muito importante, duas horas de administração e... Só de administração e de recursos materiais, o aluno vai ter quase três horas. Por quê? Você vai descobrir dia 19 de maio. Tá bom? Vamos lá. A arquivologia, o professor vai mandar. Professor, valores, 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 valores. Vamos lá. Valores, estão aqui, ó. Há um claro tratamento diferenciado. Não, não é isso. É questão de prestigiar os colegas que já haviam feito o curso. Muita gente fez esse curso do MPU para manter o ritmo, já para o TRF e TRT. São os cursos que nós vamos sair logo mais, depois do dia 19, mandar bala já. E aí eu tive de fazer um tratamento bem diferenciado para quem fez o pacote. Não duas ou três matérias. O pacote. Bem claro isso. Quem fez o pacote do MPU, tá aqui o valor do analista. Quem fez o pacote do técnico, tá aqui o valor do técnico. E deixando bem claro, aqui são os valores para quem não fez o pacote. Não é nenhum absurdo também, mas prestigiando um pouco mais. Tá bom? Galera, espero que vocês aproveitem bem essas gravações, essas aulas. Qualquer alteração que tenha de algum colega aqui, se houver, nós comunicaremos. Mas eu creio que não. A equipe deve estar mantida, mas é bom sempre falar. Espero que vocês aproveitem o curso, porque eu acho que vai ser bem legal. Procure fazer isso. Já no sábado, tentar trabalhar ao máximo essas duas questões. Já adiantando, praticamente finalizar a parte dos dois cursos. Porém, o analista ainda nós estamos. Terminando a parte de processo civil e legislação do MPU, que vai ser para os dois. No resto, a gente andou bem, já estamos com tudo bonitinho. Tá bom, pessoal? Bons estudos. E por favor, parem de falar que professores nossos, ao dar aula, cospem, às vezes aqui, acontece e tal. Eu nunca vi isso aqui. Mas vai que aconteceu em algum curso? Tem de entender que isso pode acontecer, né, pessoal? Parece que até houve acusação em relação à minha pessoa e tal. E eu não vi nada na imagem. Se foi, foi muito rápido. Então, por favor, parem de levantar falso contra esse professor aqui. Tchau, pessoal! E manda bala no online, hein? Tem de fazer porque é importante para vocês, sim. Tchau, pessoal!